Olá pessoal aqui quem falou José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito da conta digital carteira de pagamento e cartão de crédito sem anuidade PicPay mais precisamente PicPay Card bom pessoal que está acontecendo aqui o PicPay vem enviando a notificação tipo aquelas pop-ups que chega aí no seu smartphone falando que você tem mil reais aprovado para você correr no seu aplicativo e dar uma conferida entretanto o pessoal quero te dizer que isso é praticamente quase que uma pegadinha vou te dizer o porquê porque essa prática e também tenho que esclarecer aqui que essa prática não é exclusiva do PicPay outras instituições financeiras também fazem uso ou seja é praticamente que uma estratégia de marketing e eles meio que estão certo eles fazem com que você corra e vá conferir a última novidade que a instituição financeira está disponibilizando para seus clientes pessoal é o seguinte quando ele manda esse alerta para você falando que você tem um limite de mil reais aí pré-aprovado disponível para você corre lá confere para você que tem milzão disponível a primeira coisa que o cliente pensa eita oba fui aprovado tem um cartão de mil reais aprovado para mim só que quando você chega lá você acaba descobrindo que não é um cartão com mil reais de limite aprovado para você na verdade trata-se de uma campanha que o PicPay está fazendo de cashback e que eles estão disponibilizando aí um cashback de até mil reais mas da forma com que a mensagem é recebida pelo cliente a primeira coisa que a maioria das pessoas acabam pensando é o cartão só que quando você chega na aba de cartões você se depara que não tem nenhum cartão para você e até mesmo se você solicitar em poucos segundos você vai ter aí provavelmente uma devolutiva de que o cartão de crédito não foi aprovado para você então pessoal eu quero deixar aqui bem claro que na verdade esse alerta de mil reais aprovado na verdade não é o cartão de crédito que está disponível para você é uma campanha do PicPay a respeito de que tem até mil reais disponível em cashback para seus clientes e uma outra coisa que eu tenho que salientar que outras instituições inclusive o próprio banco Inter mesmo faz algo parecido quando manda um e-mail para você dizendo assim olha corre aqui que temos um cartão Black disponível para você só que quando você vai olhar essa mensagem de que tem um cartão Black disponível para você é o banco pedindo para que você faça o contrato do Inter do Gourmet ou seja é uma estratégia que as instituições financeiras têm de chamar atenção do cliente para que ele abra a mensagem ou que ele entre no aplicativo e dê uma verificada na última novidade que a instituição está disponibilizando para seus clientes deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você foi um diz que foi lá correndo acreditando acreditando de que era um cartão e na verdade acabou descobrindo que era apenas uma campanha de cashback da instituição financeira vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.